Ah, a gente tem aqui acesso A gente vai ter acesso aqui a lembrança que ela deve ficar por aqui E aqui se a gente conseguir... Vamos conversar aqui, orar Beleza Você fez bem encontrar essa fonte Entregue a escama de Jin-Hal Recebida pelo Espírito Vermelho como oferenda A fonte do poder E o Adesaharlia irei guiá-lo Então a gente não tem aqui a escama de Jin-Hal A gente não encontrou eles ainda Então não vou nem ficar aqui perdendo tempo Porque a gente vai ter que encontrar ele depois Mas a lembrança está aqui Então pela dica que ele nos deu Foi bem fácil a gente achar A gente vem aqui no estábulo do leste de Akala Aqui no santuário Katossa Ugg Ela fica bem no canto direito superior do mapa E aí é só a gente seguir reto Tem essa estruturazinha aqui A fonte do poder E aí aqui a gente consegue encontrar aqui a lembrança Vamos lá A fonte do poder E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mesmo assim os poderes sagrados insistem em ignorar a minha devoção. Por favor, apenas me diga. O que é isso? O que tem de errado comigo?